Pomo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar e putz, patz, um, o carro elétrico matou mais um. Lançado em 2014, na primavera de 2014, e eu tive o prazer de conhecê-lo em primeira mão lá no circuito de Aragon, na Espanha, o F-Type vai se despedindo de nós. Sim, depois de quase 10 anos permeando as mentes mais voltadas para a esportividade e para a aura incrível que a Jaguar sempre teve nas pistas e fora delas, ele vai nos deixar. Sim, a Jaguar, capitaneada pela Tata, em breve, a partir de 2025, só produzirá veículos elétricos. E como tom de despedida, a marca relembrou o primeiro esportivo de verdade dela, o XK120, e comemora, neste ano, 75 anos dos seus carros mais rápidos e também dos seus carros mais marcantes, passando aí por XK55, XKSS, o próprio XK e, obviamente, o E-Type, que deu silhueta para o F-Type. Hoje, eu estou aqui no circuito Pan-Americano e vou dar uma acelerada neste novo F-Type 75 anos, que aqui no Brasil vem com o Autor Engineering 2.0. É, lá fora, em algumas versões, temos o V8 Supercharger das versões SVR com 575 cavalos. Mas, um Jaguar numa pista certamente não será um dia qualquer e também não será ruim, afinal, uma despedida requer esses requentes de crueldade. Roda a vinheta aí, João Delarco, que hoje é dia de a gente fazer uma homenagem para ele. Vai! Mas, antes de a gente entrar na pista, é sempre bom lembrar que este carro aqui, que você está vendo, não é de 75 anos. Essa aqui é uma outra unidade de um conversível, como você já viu aqui no canal. E eu preciso contar também algumas filigramas deste carro que marcou uma época, assim. Apesar de você não ter visto muito na rua, porque aqui no Brasil não vendeu tanto, ele simplesmente, por onde passa, não deixa ninguém ateu, né? Todo mundo fala, meu Deus do céu, o que é isso? E sempre foi assim, desde a primeira geração até essa já reestilizada. Bom, serão 12 unidades a serem vendidas no Brasil ao preço de R$ 613 mil, aproximadamente. R$ 612,977 e nada mais. Não é um preço muito barato para um carro 2.0, mas é o preço, digamos, justo para quem quer ter uma lenda na garagem. E uma lenda porque, até na construção, ele é um carro bem diferente, né? 50% de distribuição de peso por eixo, um monobloco todo de alumínio. Na verdade, esse carro revolucionou a arte da Jaguar fazer esportivos, porque até então ela só tinha aparecido nos anos 90 e nos anos 2000 com carros como o XK, que nada mais era do que um grande coupé, mas voltado ao estilo americano. Um coupé compacto e rápido foi no F-Type. Ele tem 4,47 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos e só dois lugares, como todo esportivo deve ser. Me deixa um pouco triste de saber que um carro bonito desse, ou como aquele que a gente vai dirigir na pista, faz 0 a 100 na casa só dos 7 segundos. Não sei por que não trouxeram o V8 aqui. Bom, mas vamos conferir como que ele anda na pista junto com o instrutor. E em breve você vê uma avaliação completa aqui no canal, no dia a dia, como que é passear por aí com essa máquina digna de entrar para a história mesmo, como um dos esportivos mais marcantes de todos os tempos. Vamos acelerar. Bom, já estou aqui, em melhor companhia impossível. Alan Hellmeister. Prazer total. Eu vou aprender um pouco com você agora. Ele sempre com este ótimo humor. Vamos lá, Alan. Eu estava contando que a minha primeira experiência com o F-Type foi no lançamento lá em Aragon, na Espanha, com aquele V8 e tal. E quem estava comigo era o Adriano Medeiros. Péssimo. É verdadeiro. Voa muito. Ele de vez em quando faz evento aqui com a gente. Isso. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei inebriado com aquele papel. Pra lá, pra aquele. Fiquei inebriado com o som do V8 e passei reto no fim da reta dos boxes. A sorte é que o circuito lá é de moto e a hora de escape é de asfalto. Aí eu fui tentar fazer a coisa e ele fez, não, 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 só freia. Só freia. Ele segurou o volante assim, fui reto. Ele falou, você não viu a curva? É sério? Você vê como que esse carro era apaixonante, né? Ainda é, né? Você me conta essa história antes de a gente entrar na pista. Não. Mas eu era há 10 anos mais novo. Ah, então tá bom. Estava um pouco mais inconsequente. Então tá bom. Espero que venha melhorar por 10 anos. Isso aí foi em abril de 2014, o lançamento do carro. E assim, todo mundo na época esperava alguma coisa da Jaguar e não vinha, né? Quando esse carro chegou, todo mundo falou, pô, agora sim a Jaguar, né? Porque a galera da minha geração, por exemplo, não tinha uma referência de Jaguar de automobilismo. Mesmo ter uma história anterior de sete vezes campeão da Lama. Isso, isso. Mas a minha geração mesmo viu quase nada de Jaguar. Quando eu vi o Jaguar, era na Fórmula 1, lá como Ford, né? Stuart, depois virou Jaguar, enfim. Não tinha... Tem um brasileiro nosso andando lá, o Pisônia, né? Sim, o Pisônia, é. E na Stuart Ford teve Rubinho, né? É, Rubinho. Pode deixar até, João. Vamos deixar ele... Ah, sim? Sai devagar, só pode deixar ele abrir um pouquinho. Claro. Só pra você curtir mesmo o carro. Legal, vamos lá. E em Árago, como é que foi a tua lembrança do carro? Boa? Ah, meu, esse carro é sempre bom, né? Porque uma das coisas que mais eu valorizo quando eu ando num carro que se diz ser esportivo é distribuição de peso, equilíbrio e tal. E quando você olha esse carro aqui com essa frentona e tal, você fala, meu, não vai ser tão equilibrado assim, né? Você se surpreende. Daí, quando você anda, você fala, porra, é demais. E é aquilo. A partir desse carro, muita gente, inclusive eu, como jornalista, aprendi o que é a Jaguar, né? Respeitar a marca, o que é na parte esportiva, que a gente sempre fala hoje em dia de um SUV e coisa assim, mas é um carro, de fato, super esportivo. E agora a gente vem nesse momento agora final, né? É. Infelizmente, deixando. É, na verdade, eu espero que eles venham até com... Mesmo nesse caminho elétrico, tomara que esse carro venha pelo menos remasterizado como a Porsche vai fazer, por exemplo, com os Cayman e tal, né? Ainda não anunciaram, mas a gente tem que crer que sim, né? Eles têm no DNA, né? O carro é que eu tive. O que eu recomendo pra vocês já agora, João, a gente já colocou no Dynamic pra já melhorar um pouco o barulho. É claro que não é o V8 que você andou, mas ele já agrada bastante, já vai abrir a válvula. Já vai ficar gostoso pra andar. E ainda mais nesse carro aqui do Brasil, que a gente só vem com ele conversível, fica ainda mais legal quando a gente for andar na estrada. É, e o conversível é um pouquinho mais pesado, mas também um pouquinho mais rígido, né? Como não tem o teto, eles dão uma reforçada na rigidez torcional. É, em todas as marcas, né? É até importante a gente falar assim, todos os carros que são conversíveis, eles são mais pesados, que eles são mais rígidos. E a própria capota, ela tem todo o mecanismo, né? Hoje em dia, os carros conversíveis são todos elétricos. Então, tem todo o mecanismo, que ele é mais pesado. É. Mas aqui, o grande lance desse carro é o seguinte, você olha a fucha técnica, tem lá, sei lá, quase 1.700 quilos de peso. E aí, quando você vai andar, você fala assim, pô, um 2.0. E olha o que é rápido, né? Olha o que ele é gostoso, né? Ele é, literalmente, o equilíbrio dele é muito bom. É claro que a gente não está com um carro de mais de 500 cavalos, que a marca tem, mas ele se encaixa super bem. E agora, esse carrozinho, no final da geração, 75 anos, é para guardar em casa, né? Só ele dá cabamento. É impressionante que eles se importaram ainda mais nesses detalhes. Comece tudo, Jacqui, né? Vim umas oito vezes. Umas oito vezes. Aqui, a gente vai aprendendo também, né? Porque demorou para a gente vir constantemente aqui, mas agora já entendemos mais ou menos como funciona esse circuito, é muito legal. E, sinceramente, já andei com bastante coisa aqui, Lexus, BMW, o que menos eu ouvi sofrer foi esse Jaguar aqui. Da curiosidade da pista para todos os seus seguidores, você já falou também o que é aqui, né? Que é uma cópia de Estoril. Estoril, é. É bem legal também. Estoril, que foi o primeiro lugar onde Jair Toncena da Silva ficou em primeiro, subiu no lugar mais alto, em 85. Na Fórmula 1, sabe? A única curiosidade é que é plano, Estoril, é ainda mais legal, que é com várias inclinações, relevos, mas aqui é uma pista da Pirelli que é para desenvolvimento deles, então, ela está sendo gentil de estar emprestando para as outras marcas, né? Sim, sim. O último deles nunca foi para fazer um autódromo para ter corrido. para desenvolvimento aqui, né? É para desenvolvimento da marca, do produto deles, e sim. E até para passar uma impressão da pista, de tudo, aqui é um asfalto que não parece ser muito abrasivo, um asfalto bem lisinho, e esse carro mesmo com tração traseira e tendo 40 kg de torque, esse ronco que você está ouvindo, esse plá, 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 esse pops and bangs, ainda que eu ainda tente chegar um pouco mais forte, acelerar fora de hora, o carro é muito neutro, cara. Você vê que assim, ele tem, quando você fala assim, tudo bem, tem 300 cavalos, mas ele tem 40 kg de torque, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E a 1800 RPM? O acelerador ele tira, com 1700 kg, você tem uma distribuição grande de peso e mesmo assim ele não manda traseira, então ele é bem equilibrado. A gente já vai agora entrar no box aqui para a gente fazer o retorno nosso lá. Mas de qualquer maneira, o que vale lembrar assim, a gente está nesse carro aqui que é o 75 anos, nessa cor Green Joy, alguma coisa do tipo, se eu não estiver enganado. E em breve a gente vai pegar o carro para passar mais um tempo, vou contar um pouco melhor a história do Jaguar F-Type e dos carros de competição da Jaguar para você. Mas o que vale ressaltar é sempre isso, ainda que ele não esteja mais nos planos aqui com o motor a combustão para continuar essa carreira vitoriosa que o F-Type teve, porque não tem ninguém que olhe esse carro e passe batido. A Jaguar no Brasil, ainda que venda poucas unidades, são só 12 unidades desse carro, ainda fez esse evento, vai trazer clientes e potenciais clientes para se despedir desse carro. E não duvide também que teremos, ainda que no mundo dos elétricos, alguém que possa suceder esse reinado entre os esportivos da Jaguar que o F-Type teve até agora desde a primavera de 2014 até o final de 2023. Pode ser que ele não complete 10 anos com o F-Type, mas sei lá, pode ser também que um sucessor tenha uma casca parecida e só motor elétrico e certamente pelo que a Jaguar manja de desenvolver carro, vai ser tão divertido quanto esse aqui. E com esta bomba? Nós ficamos por aqui, siga-nos nas redes sociais o meu Instagram é arrobajanacletos o Instagram do Alan Alan Hellmeister Alan Hellmeister vou deixar aqui na descrição do vídeo também, aqui embaixo, passa aí, Joãozinho Delarco. Alan Hellmeister, piloto de primeiro grau, primeiro nível e está sempre aqui ajudando a gente também a conhecer melhor os carros e os autódromos. Prazer, todos os eventos juntos aqui, bem gostoso. Sempre trocando experiências, essa que é a grande verdade. Exatamente. E ele está sempre com o freio de mão aqui, ó. Essa vez eu tive que utilizar, guardadinho. É o meu plano B. Muito bom. E se você quiser fazer parceria, se tiver alguma dúvida mais profunda, mande um e-mail para o programa roda.gmail.com e espere, porque em breve esse carro vai lá para o nosso QG e aí eu vou te contar a história um pouco mais profundamente e contar também para você como que é conviver com um carro que a partir dessa versão se transforma numa lenda. Até a próxima. Quando quiser? Deixa eu sair de trás aqui que eu sempre dou essa surpresa para as pessoas. 3, 2, 1, valendo. 3, 2, 1, valendo.